E você subvalorizava isso? Do tipo, ah, isso é importante. Importante é eu trabalhar porque eu tenho minha família. Eu pensava em outras prioridades. Eu falava, não, agora eu tô focado aqui nisso. Depois, ah, eu engordei um pouquinho agora, depois eu emagreço mais. E assim foi indo, foi indo, o negócio foi indo. E aí, eu acho que eu só percebi de fato o ponto onde eu tava ontem, que eu saí com a minha mulher. E aí a gente tava lá, ela veio, me abraçou, quando ela me abraçou, ela espontaneamente comentou, nossa, eu consigo te abraçar de novo e meu braço fecha. A hora que ela falou isso, assim, eu fiquei feliz pelo comentário, mas eu falei, cara, realmente eu tava no fundo do poço. E aí E aí E aí Obrigado.